Cartões da Live, PSN, Google Play, App Store e muito mais é na 03 Games. Fala aí pessoal, beleza? Guilherme Gamer na área com mais um vídeo. E agora você confere os principais games que chegam nessa semana, que vai do dia 17 até 23 de setembro. Lembrando que todo começo de semana tem vídeo com os lançamentos, então já deixa seu like, se inscreve no canal e lembra de marcar o sininho para receber as notificações e não perder nenhum vídeo daqui pra frente, beleza? E o grande destaque vai para Marvel vs. Capcom Infinity. O game traz um grande elenco de personagens destes dois universos e promete ter muitas, mas muitas opções, com modos online e também história em lutas dois contra dois. O vilão aqui é uma união de Ultron dos Vingadores com Sigma do Mega Man. Você pode se preparar então para enfrentar Ultron Sigma em Marvel vs. Capcom Infinity a partir de terça-feira no PC, Xbox One e Playstation 4. Em relação a conteúdos extras, nessa semana tem a maior atualização até o momento para o game Battlefield 1. Essa grande expansão traz seis mapas, novas armas, veículos, modo de jogo e muito mais. Ela fica disponível para compra na terça-feira no PC, Xbox One e Playstation 4. Nos lados do Switch tem dois relançamentos de jogos de luta. Pokken Tournament DX é o mesmo jogo do Wii U, só que conta com adição de novos pokémons e ainda todos eles liberados logo de cara para jogar. Ele chega sexta-feira, mesmo dia em que chega Dragon Ball Xenoverse 2 ao console da Nintendo. Essa versão tem adaptações como a adição de suporte para os Joy-Cons e ainda um multiplayer local para até seis jogadores. Voltando aos jogos totalmente novos, tem Atomega para PC na terça-feira. O jogo é de tiro em primeira pessoa e as partidas comportam até oito jogadores. Nele você vai evoluindo o personagem até ele ficar enorme, partindo do pequeno e ágil Atomo até o enorme e altamente destrutivo Omega. Outro com foco no multiplayer é Raiders of the Broken Planet. O jogo é de tiro e apesar do foco nas partidas online, promete trazer também um modo história. Dos mesmos criadores de Castlevania Lords of Shadow, os jogos chegam na sexta-feira no PC, Xbox One e Playstation 4. E quem curte corrida tem a opção nessa semana de Project Cars 2. Resumindo, o jogo em números dá para citar os quase 200 carros, dezenas de pistas e ainda um suporte para incríveis 12K de resolução usando três monitores. O jogo conta ainda com suporte para a realidade virtual e chega sexta-feira para PC, Xbox One e Playstation 4. No gênero de furtividade tem Echo. O game é uma aventura em terceira pessoa com elementos de ficção científica. A promessa é de variadas opções de gameplay, de acordo com a abordagem que o jogador preferir, mas cada escolha deve trazer consequências. Echo chega terça-feira para PC e Playstation 4, com uma versão para Xbox One ainda sem data listada. E esses são os principais games da semana, particularmente eu devo pegar mesmo o Marvel vs. Capcom Infinity e você. Deixa o seu like, se inscreve no canal e claro, lembra de marcar o sininho para receber as notificações e não perder nenhum vídeo daqui pra frente, beleza? Até mais, valeu e tchau!